Música Quando ela demora a me responder Entendeu? Por isso que eu tenho que voltar pra minha vida de cachorro mesmo Vou voltar pra minha vida de cachorro Oh my God, 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 oh my God Se você não mudar esse seu jeito, as pessoas vão sair da sua vida Quer que eu chame um táxi? Pediu pipoca? Tá aí Ei, brothers Hã? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu sei que tem gente que não gosta de mim Eu sei que tem gente que fala mal de mim Quando eu passo, fala mal de mim por trás Que debocha de mim Eu sei, eu sei que tem Mas eu não ligo Porque eu entendo que o problema delas não é comigo É com o fracasso delas mesmo O povo achando que sabe da minha vida Você acha que sabe? Você não sabe nem 10% Dá uma segurada Dá uma segurada Faça tudo aquilo que sempre teve vontade Pra daqui uns anos não se arrepender de nada Desse jeito Daqui a 10 anos você vai olhar pra trás E não precisa se arrepender Vá com o melhor que você tem Deus não paga ação Deixa ele conduzir Aí, brother Se hoje não deu certo pra você Amanhã é um dia bom pra começar de novo É, galera Não desiste não aí Se você tem um sonho Tem um projeto Vai atrás, bro Não desacredita de você Quando eu digo que vou sair em mim A mãe pergunta que horas vou voltar Não se preocupe comigo, não Fique tranquilo Fique tranquilo Se deito E fique tranquilo Que quando eu chegar Foi porque eu voltei Eu tenho medo de você E eu tenho Arreia a mão da becarna Arreia Arreia a mão da becarna Arreia 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 Que eu tenho da onda Você é o ancião Ah, coruja Didi a ela, Luiz Onde ela tá, coruja Que não dá pra ver muito não Mas tá falando Coruja Ah, é a coruja Ah, é a coruja